Fala galerinha do canal do Número José! Beleza? Continuar detonado aqui nesse jogo aqui, incrível, na matrã saudade da Dark Souls. E eu tô perdido, o gameplay vai ser isso aí mesmo. Quem quiser assistir, assiste, é o que eu tô fazendo pra mim. Quem quiser assistir, assiste. E se você tiver vendo isso no futuro louco, você é foda, você joga bem que caralho, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.